E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, o Elton Silva aqui e no vídeo de hoje vamos fazer uma análise do Bitcoin, assim como tem todas as quartas-feiras aqui no canal. E antes de mais nada, se você gosta do nosso trabalho, já deixa o seu gostei, deixa o joinha aqui embaixo que ajuda bastante, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa os sinos das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e vamos para o vídeo de hoje. Bom pessoal, cá estamos então no gráfico semanal do Bitcoin, vou usar aqui o gráfico Bitcoin barra dólar na Bitstamp, estamos aqui no gráfico semanal. O que é que temos então no Bitcoin no momento? Temos ali um padrão que para quem opera padrão de candle poderia significar uma possível reversão, pelo menos de curto prazo, que seria um candle doji e logo em seguida um candle de força de baixa, logo depois do doji, rompendo a mínima. Então, quem opera padrão de candle ficaria ligado aí para pegar uma possível reversão. No meu caso, como eu olho vários fatores, o que é que eu vejo aqui no Bitcoin então? Temos quais possibilidades para essa semana? Vemos aqui o preço ainda nessa região de topo, ou seja, acima da média de nove períodos, que é a região mais forte de topo. O preço ainda não chegou nem perto de corrigir no gráfico semanal. A qualquer momento podemos ter uma correção no gráfico semanal que pode bater os 5.400, pode ficar a linha de 6.800 e 5.400, que é a região de byzone, que é sempre que eu comento com vocês, é a região entre 3.82 e 6.18. Então, quem está ligado aqui para fazer uma operação nessa região, acaba esperando o preço tocar aqui nessa região antes de fazer as operações. Nesse caso, o preço está esticado para quem pensa em fazer operações de curtíssimo prazo. Quem pensa ali, ah, vou comprar agora no semanal para vender quando ele fizer uma altinha, você estaria se arriscando demais, tá? Agora, se você vai para o gráfico de uma hora, aí é outra história, beleza? Então, no semanal do momento está um pouco esticado, mas ainda vejo potencial para atingir, quem sabe, os 10 mil dólares antes de uma correção um pouco maior. Vamos ver como é que o preço vai se comportar, como é que o volume vai se comportar no decorrer dessa semana. Olhando o gráfico diário, tá? Vindo aqui para o gráfico diário, analisando, nós já sabíamos que teria essa pequena correção que você está tendo agora, tá? Por quê? O preço tinha subido e o volume tinha caído, o OBV caindo, então, isso é um claro sinal de que em qualquer momento teríamos uma correção. Mas, no momento, não vejo aí grandes possibilidades, o OBV está seguindo o preço, ou seja, o preço está lateral e o OBV está lateral. O preço também chegou a corrigir aqui numa região, chegar próximo da região de Bisona e agora está ganhando força. Dependendo aí se as médias se cruzarem no gráfico diário, vocês podem pensar numa operação de mais curto prazo, mas, se as médias não se cruzarem, se o preço voltar perdendo esse fundo aqui, na região de 7.300, 7.400, podemos ver o preço atingir os 6.600 para testar essa região de Bisona, tá? Como o preço está seguindo aqui também essa linha de tendência inicial, se ela for perdida, temos a possibilidade de atingir aqui a região mais abaixo, falei por volta dos 5.800, 5.400, porque é a segunda linha de tendência, tá? Então, no geral, se você está pensando em comprar no curto prazo, se você está pensando, quero comprar Bitcoin para daqui a uma semana ter algum lucro, aguardo um pouco, aguardo o preço fazer um movimento de cruzamento de médias no gráfico diário, ou então o preço corrigir novamente mais próximo da linha de tendência, para que então você possa fazer uma compra mais segura, tá? Se você está pensando em compras para o médio prazo, aqui seria um ponto interessante, mas você teria que usar um stop aqui abaixo dos 7.200, se você está pensando em comprar para o longo prazo, não tem problema, pode ir comprando, porque quando ele cair novamente você faz um novo aporte, e assim vai aumentando o seu capital, tá? Então, curto prazo, espera o cruzamento das médias, médio prazo dá para entrar, mas tem que colocar um stop, e no longo prazo, você faz as entradas todos os meses, independente do preço, pensando no valor do ativo, beleza, pessoal? Então é isso, pessoal, não temos muita coisa para falar do Bitcoin, já que o preço vem aí patinando já há três semanas nessa região ali, entre 8.800 e 7.400, fiquem atentos para a possibilidade de rompimento de topo, se romper os 8.800, 8.700, podemos bater os 10.000 com tranquilidade, se voltar perdendo os 7.400, é a primeira linha de tendência, pode atingir os 5.800 dólares, ok? Então é isso que espero para essa semana do Bitcoin, vamos ver o que vai acontecer, bons trades para vocês, vejo vocês na próxima, see you next time! Só uma dedo muito importante, não teve live ontem, estava programada uma live de análise ao vivo ontem aqui no canal, mas teve um problema nas lives do YouTube, com o programa de stream no YouTube, e todo mundo, ninguém estava conseguindo fazer lives, não só eu, muita gente que queria fazer live ontem não conseguiu, então desculpem aí por esses problemas, voltaremos com as lives amanhã, então amanhã a partir das 7 horas da noite já voltaremos com as lives aqui no canal, então esteja lá, espero você lá, espero você então amanhã na live aqui no canal, ao vivo, às 7 horas da noite, vejo vocês amanhã, see you next time! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí